Eu saí de casa mais ou menos umas 8 da manhã, era bem de dia, bem horário movimentado. E aí eu estava aqui na Vila Mariana, indo para ali perto de casa. E aí eu estava com a minha melhor amiga, a gente parou para atravessar a rua uma hora no semáforo, parou uma moto junto, o cara desceu da moto, apontou a arma, falou passo celular. Eu estava um pouco para trás, então eu não tive que dar o meu celular, só que minha amiga que estava na boca da arma, deu o celular e foi isso. Valentina e a amiga fazem parte da estatística de roubos frequentes na Vila Mariana, Bairro Nobre da Zona Sul de São Paulo. Com alto fluxo de pessoas devido aos comércios e faculdades, o principal alvo dos assaltantes é o celular. Acabei já presenciando duas vezes dois furtos que poderiam ter sido facilmente evitados porque as pessoas estavam mexendo no celular, estavam de bobeira, andando. E se elas tivessem guardado o celular, teria sido muito mais tranquilo e teria evitado esse trauma na vida delas. Mas não só os moradores sofrem com este aumento de roubos. Os donos de comércio também são vítimas dessa falta de segurança. À noite, principalmente, o estabelecimento fica mais vazio, né? Começa a onda de assalto porque as pessoas acabam se retirando mais cedo para suas casas, para lugares mais fechados ou para outros bairros. Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo revelam que o número de roubos na Vila Mariana teve um aumento de 0,8%. No primeiro trimestre de 2022, foram 324 roubos, enquanto em 2023, foram 405. A região ocupa agora a oitava posição do ranking de bairros com maior número de roubos de celular em São Paulo, com um total de 2.266 roubos. O primeiro lugar é ocupado pelo bairro da República, no centro de São Paulo, com 4.858 roubos. A Consolação ocupa o segundo lugar, com 4.044 roubos. Já a Bela Vista está em terceiro lugar, com 3.427 roubos. O Rodrigo nasceu em Londrina, no Paraná, mas estuda em São Paulo. Por isso, ele precisou desenvolver estratégias para amenizar as consequências do assalto. Uma das medidas mais importantes que eu acabo tomando aqui em São Paulo é que na hora de sair para ir em supermercados, farmácias, qualquer lugar, eu acabo utilizando um celular reserva, que é esse aqui no caso. E além disso, eu sempre tento tomar atenção, olhar para trás a cada não sei quantos metros, e andar nas partes internas das calçadas. E faço tudo isso para evitar um possível assalto, porque eu tenho um pouco de medo.